Ale, você viu o que o Kaon Júnior propôs pra nós, velho? É, mano, vai ser uma batalha épica, velho. É, eu acho que vai ser um campeonato das estrelas, né? Porque eu acho que vai convidar o Turma Estrelato pra entrar junto, tipo, seus amigos. Pra entrar contra os amigos do Kaon. É, tipo um futebol de amigos. Praticamente. Vai ser top, né? Eu sou o Nuto Brazucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Rumo ao Estrelato com o filho da lenda, Alexandre Costa. E bem, no último episódio, o que aconteceu, cara? A gente conseguiu classificar para a semifinal da UEFA Champions League contra o gigante Atlético de Madrid. Já do outro lado, teremos a Jax e Slavia Plar, que são times altos que eu acho que eu sou mais a Jax, velho, mas não sei. O Alexandre Costa é o artilheiro do campeonato da Champions League com 10 gols ao todo. Em apenas 10 jogos, ele marcou 10 gols. É um número aceitável, mas eu acho que eu tô querendo passar disso pra ver se ele faz mais do que isso. Já aqui da Bundesliga, no último episódio, a gente foi campeão da tosa Bundesliga. E, olha, a gente foi campeão com 83 pontos atrás do líder que tinha 76. Do vice-líder que tinha 76. Ou seja, a gente tava muito bem nesse campeonato esse ano. Além do mais, o Alexandre foi artilheiro também da Bundesliga com 27 gols, o Halon com 22 e o Matheus Cunha com 16. Ou seja, com 29 jogos, o Alexandre marcou 27 gols. Isso é uma coisa boa, até porque são poucos jogos, na verdade, né? E isso influenciou que o Alexandre fez muitos gols, tá bom? Muitos gols. E também o que aconteceu? A gente foi pra final da Copa da Alemanha, a Pokal lá, contra o Augsburg. Onde o Alexandre Costa nem aparece, cara. E parece que o Alexandre não liga muito para a Copa. Mas lembrando, o nosso objetivo desse ano é conseguir a Tripsi-Coroa. Que é a Bundesliga, a Pokal e a Champions League. Então a gente tem que conseguir os três títulos direto. A gente já conseguiu a Bundesliga, então já é menos um peso nas nossas costas. Mas a final da Pokal e a semifinal vai pesar pra caramba. Então bora pro primeiro jogo do episódio. É o primeiro jogo na nossa casa contra o Atlético de Madrid. A gente precisa dessa vitória pra gente conseguir uma boa vantagem no segundo jogo. Que pode ser nesse episódio ainda e a final pode ser no próximo episódio. Então partiu, partiu. Semifinal da UEFA Champions League. É um jogão contra o Atlético de Madrid, manos. E velho, a gente tem que conseguir essa classificação. Hoje eu me chamo Alexandre Costa. Vambora, famílias. Lembrando, se vocês quiserem entrar nessa batalha aí do Cauã Jr. vs. Alexandre Costa. É só você estar digitando o seu nome e o número. O que eu vou estar colocando no FTS para o Cauã anotar no nosso time aqui. Pra gente estar enfrentando o Cauã Jr. do rumor de trato dele. Falando nisso, se vocês quiserem participar, é só me mandar o nome. E se vocês quiserem dar uma olhada lá no canal do Cauã, vai estar aqui na descrição pra você estar acessando. E vamos agora pensar na nossa UEFA Champions League. É o Ale que quer ganhar ela. Ale. Tentei achar a bola aqui no Levan. E deu certo. O Levan devolveu. Ale, fui desarmado. Recuperei. Levan pediu. Boa, a bola no Levan. Aí perdeu a bola. Vamos recuperar essa bola aqui. Ah, eu ia dar o carrinho, velho. Só que tinha um jogador na frente. Talvez eu tomasse amarelo. Mas agora a gente recuperou. Tentei uma boa bola lá no Levan. É, foi meio forte, né? E olha aí. Já tem falta o Patriático de Madrid. Cuidado com essa bola. E a bola foi pra fora. Chute do Saúl Ninguês. Boa, bola no Ale. Ele jogou no Levan. Levan. Jogou a bola no Ale. Ale girou o corpo. Tentei dar um chute, mas não deu muito certo, não. Vamos lá. Devolve aqui. Boa, bola no Ale. Aí a bola saiu lá. No Levan que tava pedido. Madrid, velho. É falta o Patriático de Madrid. Outra falta o Patriático de Madrid. O jogo tá um pra lá, um pra cá. E quase outro gol do Saúl Ninguês, velho. Vamos lá, gente. A gente tá atacando, mas também levando um pouco de sufoco. Eu não tô reconhecendo o Bahia hoje, não, família. Olha isso, ó. A gente tá meio se atrapalhando. A bola saiu no Shaquiri. Shaquiri devolveu no Ale. Levantaram o pé. O juiz não falou nada. Kovacic girou o corpo. Faz Kovacic. Pediu o pênalti. O juiz não marcou. O juiz não marcou, velho. O que é isso? Seu juiz. Vamos lá. Vamos mandar essa bola aérea. Ela foi meio direta, né? Mas eu ia mandar essa bola na área. Na nossa casa. Lembrando, nossa casa aqui é muito difícil de ganhar da gente. Até porque a gente é o melhor time que tem vitórias em casa. Ou seja, se o Atlético de Madrid quer classificar, eles vão ter que lutar também, velho. A gente não vai entregar assim de boa pra eles, não. Olha o Savanier jogando a bola aqui no Dives. Dives achou uma boa bola no Savanier de novo. Savanier na bola aérea. Vou pedir ela no meio. Arrumou um escanteio. Lá vem esse escanteio, velho. Eu vou pedir essa bola. Vamos lá. Ale. Baicou na perna. Ah, o juiz não marcou esse escanteio. Quer ver? Não, mas teve desvio? Deixa eu ver. Teve desvio na perna do jogador ali, hein? Ah, mas o juiz não marcou não, família. Mas, ó. Eles saíram jogando aqui com o pé, velho. Encerra a primeira etapa. Geral. Leva. Boa bola. Lewandowski. Que bola no Jefferson. Jefferson. Gol. Do Bayern de Munique. Boa bola no Lewandowski. O Jefferson dominou. Já batendo, não quis nem saber de brincadeira. Um para o Bayern. Zero para o Atlético de Madrid. Jefferson vai virando um herói improvável, velho. Que vai ajudando a gente aí. Ele que vem fazendo belos números. Até porque desde que ele chegou, ele fez um gol só. Por isso que eu tô falando que ele é um herói improvável. E olha aí o Jefferson aí, cara. É, perdeu a bola. E lá vem o Atlético de Madrid. Vamos fechar essa bola aí, gente. Olha o time do Atlético de Madrid. Boa. Vamos lá. Eu ia pedir essa bola aqui em lateral, mas não deu. A virada foi lá. Opa, Mercano. Salva a gente. Aos 80 minutos o Atlético de Madrid começa a pressionar. Velho, eu tô com medo disso. Aí o técnico tirou o Kovacic, colocou o Toliço. Vamos lá. Boa bola. Pode deixar comigo que eu resolvo. Ale. Ai, caramba. Vamos recuperar. Boa. Falei, pode deixar comigo que eu resolvo. Eu não resolvi nada. Vai. Boa bola. Ale na velocidade. Aos 89 minutos. Praticamente nos acréscimos. Spalmou o goleiro. A bola montou o Jefferson. Jefferson. Goal. É dele um herói provável. Eu chutei com a perna ruim. O goleiro pegou. Mas o Jefferson chutou com a perna boa. No cantinho do goleiro. Dois para o Bayern. Zero para o Atlético de Madrid, velho. A gente vai conseguindo um belo resultado. Agora a gente vai levar lá para a casa do Atlético de Madrid, cara. Para ver se a gente consegue vencer lá na casa do Atlético de Madrid, velho. Que loucura, meus amigos. O Jefferson, um herói improvável, consegue dois gols hoje. Já lá no outro lado, o Slavia Plaha meteu 4x1 no Ajax, cara. Foi só falar que eu sou mais Ajax. Porque o Slavia Plaha é um dos times que vive nos perseguindo aqui nessa série, né, cara. Mas não tem problema, não. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou simular o jogo do Augsburg. E vou jogar o jogo do... Mano, não sei o que é o que eu faço. Se eu jogo os dois jogos do Atlético de Madrid hoje, para o próximo episódio, já ser as duas finais. Ou se eu jogo o do Armínia e jogo a semifinal e a final do Apocal e depois a final. Então, cara, eu não sei o que eu faço. Literalmente, cara. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, família. Vou simular o jogo do Augsburg. Até porque a gente vai pegar aí na final. E, ó, tem jogo de suspeito. É o Shaquiri, cara. Não tem problema, não tem problema. A gente coloca o Gnabria. Não, a gente vai colocar o Milner. Aí a gente dá uma treinada nos jogadores rapidinho e já volta. Pronto, família. Arrumei o time aqui. E bora simular esse jogo do Augsburg. Até porque acabou já a Bundesliga. E vitória por 4x0, né, cara. A gente é campeão dessa taça. Então, esse 4x0 foi mais que suficiente pra esse jogo. E, ó, tem jogador lesionando e jogador voltando, cara. Tudo ao mesmo tempo. Ó, o Sabanier já tá bem aqui, velho. Não fala de nada demais, assim. E tá, vamos fazer o seguinte, família. Eu vou jogar esse jogo do Arminia. E aí, no jogo de Champions League, a gente vê o que a gente faz no próximo episódio. No próximo episódio, a gente vai pegar o Atlético de Madrid. E é bom esse jogo por dois motivos. Porque a gente vai jogar esses dois jogos por dois motivos. Que é pra gente se despedir da Bundesliga. Ou levantar a taça. E também que a gente pode deixar esse jogo no próximo episódio pra gente ser mais decisivo. Então, bora pra esse jogo contra o Arminia, valendo o último jogo. Só pra gente se despedir da Bundesliga. Até porque a gente já foi campeão. Partiu, partiu. Dá-lhe que dá-lhe. Eu fui o craque do jogo mesmo que eu desse esse título para o Jefferson. Que foi muito melhor que eu. Nesse jogo, cara. E o Prolevo. Mas foi aí. Fizemos nossa despedida dando, acho que, uma assistência. Já tá ótimo, cara. Já tá ótimo. Pelo menos aí, a gente venceu. O que é que vai acontecer agora, família? No próximo episódio, a gente vai jogar a semifinal na Champions e a final da Pokal. E aí, talvez... Então, esse não é o penúltimo episódio. No próximo episódio, que vai ser o penúltimo. Então, é isso, família. Espero que vocês tenham gostado, cara. Deixa aquele like. Se inscreva aqui no meu canal. Vou tentar trazer essa série aqui pra vocês todos os dias, mesmo se eu não conseguir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.